O bom é que essa igreja tem muito atalho. Nós agora fazemos o alvaro do Senhor com o hino do nosso segundo CD, um hino bastante conhecido, que toda igreja conhece, e queremos que os irmãos cantem conosco, que é um divino companheiro. Vamos ao nosso próximo podcast, Paulo. Aleluia, Aleluia, Aleluia! Vença, sinto logo ao transitar, já dissipar-se toda a sombra, já tem luz a luz bendita, o amor. Fica, Senhor, já se gostar de mim, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, Deus, com a dor. 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 A sombra da noite se aproximará, Fidel ao ventador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, Deus, com a dor. 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 Parabénsai Faz Fazem um abraço Pernamente Fica Senhor Fica Senhor Deus Salvador Fica Senhor Já se faz tarde Vem seu coração Para pousar Fazem um abraço Pernamente Fica Senhor Fica Senhor Deus Salvador Fica Senhor Já se faz tarde Vem seu coração Para pousar Fazem um abraço Pernamente Fica Senhor Fica Senhor Deus Salvador Vem seu coração Obrigado.